De uma forma mais aquecida, daqui a pouco. Até logo, Milton. E no EPTV Visita, a história de um morador de passos que transforma vidas através da caridade. 11 horas e 46 minutos deste 29 de abril, um excelente dia pra você. O sábado está sendo de mutirões em muitas cidades do sul de Minas.